Para mim, ser mãe de primeira viagem é aprender o tempo todo e sobretudo. É amar de um jeito que você nunca tinha amado. É sofrer de um jeito que você nunca tinha sofrido. É ter uma vida nova diante dos seus olhos e se dar conta de que ela também é a sua vida. E aí, tô aqui hoje para um quadro novo aqui no canal da Salon Line. O nome Pais e Fios não é à toa, porque a gente vai falar, sim, sobre ser pai, ser mãe e sobre os fios, que são essas ligações, que o amor, que todas essas experiências trazem para a vida de quem tem um filho. Então aqui, hoje, a gente vai falar sobre ser pai e mãe de primeira viagem. Gente, assim como aconteceu comigo, é um universo muito novo, cheio de sentimentos que se misturam de medo, de alegria, de dúvida. Então eu acho que essa conversa com essa família que a gente está prestes a conhecer vai render boas risadas e bons momentos emocionantes. Então vamos conhecer a Aline, o Vitor e o Francisco, que formam essa família aí fofa. Então a minha primeira pergunta para você é assim, partindo do início, que é como é que vocês descobriram que você estava grávida? A descoberta foi engraçada. Eu lembro que era uma quinta-feira e tinha um aniversário de uma colega do meu trabalho. Eu voltando desse aniversário, de repente, me deu uns cinco minutos, eu dirigindo, falei, vou passar numa farmácia, vou comprar um teste de gravidez. E o Vitor em casa, me esperando com pizza. Eu levei uma pizza para casa, falei, quando você voltar, a gente pode ir muito, né? Então, pensei com todo carinho ali, dos sabores que a gente mais gostava. Ai, que fofa! Fiquei esperando ela, certo? E ela chegou em casa com um humor diferente. Fui direto tomar banho, fiz o teste, aí elei o teste e falei, negativo. Aí fiquei triste. Chorei no banho, fui deitar, não falei nada para o Vitor. E ele lá na sala, esperando com a pizza. Não aparecia, ele morrendo de fome. Esperando ela. De repente, falou, ela está dormindo. Dormindo? Eu falei, ô, senhorita, estou te esperando, né? O que está acontecendo? Falei, não, não vou comer. Eu fiz um teste de gravidez, eu não estou grávida. Mais um mês, eu não estou grávida. Ele, não, mas estou aqui esperando um tempão, você não vai comer? Falei, não, não vou comer. Vou dormir. Ela continuou dormindo e eu fui comer pizza. Ah, tá. Eu ia perguntar isso, se você comeu ou não a pizza. Lógico, lógico. Acordei, peguei o teste no banheiro, olhei e vi uma segunda listra muito clarinha. Isso aí, o Vitor já tinha saído para trabalhar. Liguei para ele, ele no caminho do trabalho, falei, amor, então. Eu guardei o teste. Estou vendo aqui, tem um outro risquinho aqui. Ah, eu falei, meu Deus. Mas pode ser risco de evaporação, sabe? Uma coisa assim, né? Está muito fraco esse segundo risco. Acho que eu vou fazer um exame de sangue para ter certeza. Aí passei no laboratório, fiz o exame de sangue e fui trabalhar. E aí eu fiquei muito ansiosa. Falei, cara, como é que eu vou trabalhar hoje? Aí entrava toda hora, entrava toda hora. Entrei duas e pouco da tarde e aí vi lá. Pronto. Aí eu fiquei totalmente confusa, porque eu tinha feito o quantitativo. Aí eu ia lá. Aí eu sei, foi exatamente igual a mim. Eu pensava que no exame vinha e escutava assim, ó, grávida. 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 E não vem. Estava lá, né? Acima de 30, 35 é positivo. Aí eu, tá. Aí eu olhava o meu resultado, 988. Aí eu, não, acho que é outra unidade de medida, porque, tipo, acima de 30 é 40, é 50. 988. É muito, né? É. Aí peguei meu celular, entreguei para a minha chefe. Falei, olha isso aqui para mim. Ela olhou, ela levantou, falou assim, você está grávida. Aí eu falei, tô? Ela, você está muito grávida. O que você quer fazer ali? Eu, toma água. Quero tomar uma. Vem aqui para uma outra sala, acho que você está pálida, tal. O que você quer que a gente faça? Eu falei, vou ligar para o Vitor, né? Preciso falar com ele. Aí eu lembro que eu estava no meio de uma reunião no trabalho. E eu saí para pegar uns documentos para voltar para a reunião com aqueles documentos. Nesse meio tempo, eu olhei o celular, ela ligando. Aí eu atendi, morto, entrando numa reunião. Fala rápido. Aí eu falei, tá bom, tô grávida. Aí ele, quê? Uns cinco minutos depois, eu recebi uma foto da amiga do trabalho dele, da cara dele, parado na porta, assim, escurado. E choque, em choque. E ali começou, né? Ali começou. E como foi voltar para a reunião? Você voltou para a reunião e fez o quê? Tentando para todo mundo. É, né? Aquela coisa assim. Abriu a porta da reunião e falou, você é pai? E jogou uns documentos longe. Exatamente. É um momento único, né? E eu acho que ele é muito inesquecível, assim. Para mim, pelo menos, é extremamente inesquecível. Eu lembro de cada coisinha, inclusive cada sentimento. E aí, minha segunda pergunta é exatamente essa. Junto com essa notícia, que sentimentos vieram para você? É, aquele mix de alegria com medos, que aí eu acho que são naturais. Não tem como a gente não ter medo. Você faz ser bem e não ter medo é mentira. Um mix de coisa. Foi, tipo, nossa, deu certo porque eu estava tentando. Era planejado. Com, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Aquela coisa, eu vou dar conta, como é que vai ser, o que a gente tem que mudar, né? No nosso jeito de ser, no nosso jeito de planejar a vida financeira, mas também nos comportamentos. Então, tudo isso, né? Vem à forma naquele momento. E aí, a grande pergunta, eu vou dar conta? Vamos dar conta? Mas aí, depois, esse sentimento ficou uma alegria. Eu lembro que eu não cabia em mim, sabe? Uma sensação, acho que eu não cabia em mim. A minha vontade era de sair correndo, porque parecia que tinha muita energia passando pelo meu corpo. Uma coisa, assim, elétrica. E a minha gravidez não foi, assim, eu sabia que ela podia acontecer, mas ela não foi planejada como a de vocês, e que vocês estavam tentando. E é engraçado perceber que os sentimentos de medo e de alegria, e são sentimentos que se misturam, tanto numa situação quanto na outra, porque era uma dúvida que eu tinha. Ficava pensando, gente, será que quem está tentando e consegue não sente medo nenhum? E aí, tá aí, ó, sente sim. Gente, pra caramba, e sinto até hoje. Cada nova fase que chega vem cheia de receios, né? Não tem como, são muitas incertezas, e a gente vai acertando ao longo do caminho, né? Cabe a gente, o que eu sinto, né? Cabe a gente, assim, se preparar a estudar o máximo que a gente pode, buscar a informação que a gente tem hoje, né? Somos uma geração de pais que tem muita informação. Mas mesmo assim, mesmo assim, entendeu? Vem medo, vem receio, porque a gente se preocupou com esse cervezinho, com esse mundo maluco que a gente tá vivendo também, né? Todo mundo fala que quando você vira mãe e pai, você passa a entender melhor os seus pais. Isso rolou com vocês? Foi a primeira vez que eu parei pra pensar, quem será que a minha mãe era antes de mim? A gente entende, né, nossos pais, bastante, né, nesse processo. A gente entende muito dos receios, dos medos deles, das limitações. Foi uma relação muito de olhar pra minha mãe de um jeito muito diferente. E com nós, depois que nasceu, então, a mamentação, primeiros dias, privação de sono, o máximo respeito, sabe? Além de entender nossos pais, eu acho que a gente entende muito do que foi pra gente. Falando da nossa experiência pessoal aqui, é o resgate da nossa infância, né? É olhar pros nossos filhos e entender, nossa, então, era isso que tava acontecendo naquela época. Ô, Aline, e como foi o parto? Doido? Acho que não tem outra palavra, assim. Aventura! Hum, tá. Poderíamos dizer, então, que foi uma aventura doida. Nossa, foi, foi. Foi um turbilhão, foi um furacão. Eu queria ter um parto humanizado domiciliar. E aí, eu tive algumas complicações nos exames e pra ter um parto domiciliar, tem que estar tudo perfeito, né? Não pode ter um pontinho fora da curva. E a Aline foi desclassificada por conta de uma deficiência no sangue que ela tem. E aí, qualquer complicação precisaria de uma transfusão. E a gente não sabia se o Francisco iria ter, né? Só na hora do nascimento que a gente ia conseguir, de fato, fazer o exame pra ver se ele teria essa mesma deficiência que ela tem. Eu vivi um luto do parto e dos sonhos, aquilo que eu esperava. Falei, vamos lá, plano B. Então, vai ser hospitalar, vamos fechar uma equipe com a minha doula e a enfermeira em casa. E aí, quando eu tiver em trabalho de parto mais avançado, vou pro hospital. E naquele dia, tudo indicava que ia mais uma semana. Era a data provável de parto. Era o dia, né? Exatamente 40 semanas. E ela tinha feito exames naquele dia. E assim, o Francisco tá tranquilo, não tá dando sinal. Vai mais uma semana fácil. Nós somos umbandistas. Eu entrei em trabalho de parto no terreiro, na gira. Eu senti a minha primeira contração na hora do passe. E aí, a entidade falou, Aline, esse menino tá vindo e tá vindo rápido. Aí, eu encontrei ela. Ela já tava agachada no chão, berrando. Falei, vamos embora. Botei ela no carro. Começamos a funcionar a equipe. A gente tinha um grupo do WhatsApp. E eu mandando os áudios. Olha, estamos cronometrando as contrações aqui. Estamos com poucos minutos de intervalo entre uma e outra. Vamos lá. E a gente foi recebendo as orientações. Chegamos em casa, coloquei ela no chuveiro, né? Pra ver se diminuía um pouco. A enfermeira chegou. Era umas 10 da noite. A gente chegou em casa, era umas 9. Chegou, fez o toque. Falou, Aline, tá indo bem. Mas ainda a gente tem um tempo. Tá evoluindo e tal. E eu tinha falado que eu não queria saber quanto que eu tava de dilatação durante o trabalho de parto. Porque eu sou doula e eu sou psicóloga especialista em maternidade. Então, eu tinha, tipo, muita informação técnica na cabeça. Eu falei, se eu souber essas coisas, eu vou ficar tentando controlar tudo e não vou me entregar. Eu lembro que a gente trouxe ela pra sala. Então, ela tava no quarto. A gente trouxe ela pra sala. Vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma andada. Num dado momento, começaram contrações de novo. Ela foi pro chão. E ali a bolsa estourou. Foi um estalo. Assim, impressionante. Eu não sabia o que era aquele barulho. Eu não sabia. Eu não esperava que ia ter um barulho alto daquele. E pá! E água pelo chão, pela parede do apartamento. Ela falou, vamos avaliar de novo como é que você tá. No que ela avaliou, ela falou, a gente precisa ir pro hospital agora. E corre o risco dele nascer no carro. O que você quer fazer? Que isso! E aí, ficou aquele silêncio ali. E só soltou aquele... Eu sou capaz de decidir nada! Todo mundo olhou pra mim. E a primeira coisa que eu falei, não, vamos. Enfiaram uma roupa em mim. Não sei como. Você tava com muita dor? Você tava com muita dor? Eu tava. Eu já tava assim... Em outro rolê. Sim, sim, sim. Na parte Holândia total. Sim, sim. Aí eu saí do quarto pra ir pra sala. Pra ir pro hospital. Eu andei três passos, agachei. E aí, é um detalhe que pra mim pegou muito. Ela vinha gritando, né? Durante o trabalho todo. Aquele grito se tornou um murro. Grudou, desceu pra garganta, coisa, entende? E ali começou. E aí, de repente, a enfermeira só olhou pra mim assim, meio atrás dela e falou assim. Ele tá nascendo. Você quer pegar? O quê? E eu vou, quer a mão embaixo. E ele veio girando assim. Foi lindo, cara. Tô arrepiada, tô arrepiada aqui, ó. Juro. Nossa senhora. E aí, como que foi esse primeiro encontro? Sabe a sensação de quando você sai da montanha russa? Que você tá meio em choque, assim. Foi muita adrenalina. Aí eu peguei ele. Aí eu lembro que eu cheirei a cabeça dele. E é um cheiro. Não sei se você lembra desse cheiro. É um cheiro que tinha que vender. A gente tinha que conseguir guardar aquele cheiro. Eu falo, me dá um... Eu sei. Uma emoção, sabe? E aí eu lembro que eu cheirei a cabeça dele. E eu olhava pro Vitor e falava, eu consegui. A gente conseguiu. Ele tá aqui. É tão surreal que o racional perde referência. Uau, é uma vida. Tá aqui. Aconteceu. E eu lembro que eu ficava. E a Aline não conseguia sair da posição que ela tava. Com o cordão atravessado. Ela não conseguia virar pra olhar. Quando ajudaram ela a virar. Eu coloquei ele no colo dela. E ela ficava. Ela olhava pra ele e olhava pra mim. Olhava pra ele e olhava pra gente. Foi? Aconteceu? A gente, aconteceu, cara. Aconteceu. E foi maravilhoso, sim. E aí foi nesse momento que a fotógrafa chegou. Um pouco tarde demais, não é mesmo? Exato, exato. Essa coisa aconteceu muito rápido. Mas foi muito intenso. Marcou a gente. Nossa. Você lembra das sensações mesmo, assim. O que é mais profundo do que saber como foi um parto? Eu já nem sei mais. Mas eu quero falar um pouco sobre Francisco já existindo. Então, a gente sabe que colocar um filho no mundo é algo importante. E que existe uma responsabilidade muito grande em criar um filho. E aí eu quero saber o que vocês pensam sobre ter um filho no mundo de hoje. Como que eu vou colocar uma pessoa, um ser humano, inocente, né? Que não tem nada a ver com tudo isso que está acontecendo nesse mundo. Só que, ao mesmo tempo, como não? Eu acho que aí, quando a gente olha pra situação que o mundo está hoje, né? E quer mudança, e quer ver mudança, e não quer se conformar, e não quer se acomodar com a situação como está, é aí que a gente dá um sentido que eu acho que é gigantesco e que é central pra paternagem, né? Pra paternidade, pra maternidade, né? Que é justamente olhar pra ele e pra geração dele como a chance e a esperança disso tudo mudar. Aí redobra a responsabilidade nossa quanto à criação dele. Eu fiquei pensando, né? Enquanto a Carol fazia a pergunta, do quanto eu me questionei em vários momentos dessa coisa de ter uma gestação planejada, eu falava, gente, olha esse mundo. A gente vai colocar uma criança, não sabia se seria uma menina ou um menino preto, nesse mundo. A gente sabe tudo o que isso significa. Será que é certo? Será que a gente vai trazer alguém pra sofrer? Talvez seja essa geração, né? Do Cisco e do Manuel, que traga algumas mudanças que a gente tanto precisa, não sei. Eu prefiro acreditar nisso, assim. Aonde estamos agora, eu prefiro acreditar que a gente tá trazendo gente boa pro mundo e tá precisando de muito. Concordo plenamente. Poderia ter falado tudo o que vocês falaram. Acho que é assim que eu tenho força pra seguir mesmo, sabe? Pra ter otimismo, pra fazer isso com mais leveza. Eu acho que é encarando esse futuro que depende muito do que tá sendo feito hoje. E aí, me conta o que vocês acham que mais mudou e o que mais muda todos os dias em vocês, vivendo com o Francisco? Eu diria prioridades. Não é mais a gente. Não é mais sobre os nossos desejos, não é mais sobre as nossas vontades. Isso não é ruim, né? Não é? Ah, um sacrifício, eu não vou ter que abrir mão. Não, você quer. Total! Nossa, é isso! É isso! Não faz sentido olhar só pra você. Fica tão pequeno essa mudança de perspectiva mesmo, né? É isso. E eu sinto que eu fui descobrindo coisas que antes eu tinha assumido como verdades, assim. Tipo, ah, eu não sou uma pessoa muito paciente, sabe? Eu falava, ah, eu sou paciente, assim, até a página 2. Cara, que isso? Você tira uma paciência, não sei de onde. E aí você vai se reinventando. E às vezes eu olho e falo, gente, só faço isso, só sou assim, só me transformei nessa pessoa porque é meu. Porque eu nasci de novo, sabe? Então é uma coisa de superar limites, assim, que eu tinha colocado antes e que eu super sabia, que eu achava que me conhecia muito bem e já sabia tudo que eu dava conta, tudo que eu não dava. E a maternidade escancar as coisas, assim. É, absolutamente. Nossa, você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, Aline, que é essa coisa de entender, afirmar verdades absolutas sobre você e que quando você tá ali na prática, nem é verdade. Exato. Bandeira, eu nunca tinha pensado isso e faz todo sentido. Eu amei conhecer vocês, amei essa conversa. Tô louca pra ir ali abraçar, beijar o Manuel. Tá, Manuel. Vocês são muito queridos e vocês são muito inspiradores. É muito legal poder ver histórias de famílias que estão se formando, né? De linhas, de fios que estão se cruzando e se tornando famílias, assim como a minha. É muito legal, é muito inspirador. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo. Ó, se você aí que tá assistindo gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal da Salon Line pra acompanhar todos os conteúdos que tem por aqui. Assiste o Papo Cabelo, meu quadro de entrevistas. Tem sempre coisas muito legais por lá. E em todos os outros vídeos daqui também. Então, não esquece de se inscrever no canal da Salon Line, ativar as notificações, né? Ativar o sininho pra receber notificações sempre que tiver vídeo novo. E é isso. Obrigada, Aline. Obrigada, Victor. Deem um beijo no Francisco por mim. E eu vou lá beijar o Manuel agora. Beijo, gente! Valeu, gente! Tchau, tchau! 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 Tchau!